velho, vambora, vambora, eu vou ter fé, eu prefiro errar acertando e acertar errando velho, eu prefiro errar do meu jeito do que acertar do outro jeito que não é o meu jeito, porque do meu outro jeito tá dando merda pra c... velho, então toda vez que eu sonho eu tenho pesadelo velho, então eu prefiro ter o pesadelo sonhando velho, então vambora velho, é pit stop, só nós entrou hein, só nós entrou, opa, 11 a 4 também cabe, desliga a live, desliga você cara, tá louco porra, eu quero ver o jogo velho, é o detalhe, se eu desligar a live não vai me dar nada, porque se eu desligo a live eu vou continuar assistindo e zicando cara, você que não vai ver o zicando né, olha como tu é burro, ausente né, ausente total cara, ausente total velho, eu desligo a live e você não vai assistir eu zicando, que é a parte legal, 11 a 8, cara, vocês me falam assim, ah Gal, por que que o terrorista não muda a senha pra você ter nos armado, essa pergunta ela é boba, eu não sei por que que o terrorista bota 45 segundos pra bomba explodir, tinha que botar logo 5 e sair correndo né cara, porra, muito lenta essa explosão né cara, você já morreu sonhando, ou você já sonhou você morrendo, eu já caí, aí você morreu, eu ia morrer mas eu acordei, sabe por que você acordou Michel, porque o cérebro não sabe o que vem depois da morte cara, ele te acorda, já refletiu sobre isso, louco né, cara, que sabedoria desbalanceada, ah presente cara, tenso né, qual a diferença entre igreja e paróquia, cara, até onde eu sei, a igreja, ela é a que levantou duas torres não é, e a paróquia é a que ficou numa torre só, pra não pagar o quinto dos impostos lá? Quê? Não? Toda igreja tem que ter duas torres, é isso? Cara, então, falavam que antes você tinha que ter, a igreja tinha duas torres, tá ligado? Mas aí pra cobrar o imposto, a igreja tinha que tá pronta, e pra saber que tinha pronta, tava pronta, os caras analisavam as torres, que é a última coisa a fazer, tá ligado? Hum. Aí, os caras começaram a fazer igreja de uma torre só, entendeu? E não terminava a segunda, então não tá nunca pronto. E aí falavam que isso era paróquia, não é? Eu posso tá errado. Eu tenho certeza que você tá certo. Eu acho que eu tô errado, mas eu acho que eu ouvi isso em algum lugar, em algum, em algum tour, ou eu mesmo, quando tava construindo as igrejas, eu dei uma ideia, né? E se você tem uma coisa, a chance dela dar problema é de 50%, certo? Aí, se você tem duas coisas, a chance de telas dar problema é de 50%, certo? Então, se você tem duas coisas, você vai ter chance de dar errado duas vezes 50%, que somados é 50%. Então, eu acredito que se eu colocar um PC pra streamar e outro PC pra jogar, eu vou ter o dobro de chance de 50% de dar problema, velho. E aí é melhor só ter uma chance de 50% de dar problema, saca? E não tem mais pistol. Aqui nessa série, sete pistols, Michel. E ganhamos só um. Sete? Sete, né? Aqui é o último mapa. Sete pistols, ganhamos... Quer dizer, oito pistols. Ah, seis, seis, é verdade. Seis e ganhamos um. Seis e ganhamos um. Nossa, é verdade. Seis pistols e ganhamos um. Treze é quatro. Eu falei nove a três e quatro a um. E aí eu te pergunto, Gal, a ordem dos fatores altera o produto? Sim. Não altera? Eu não lembro. Não, 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 lógico que não, cara. Não, não, eu já falei que eu não era bom de matemática, cara. Porra. Certo. Teve um dia que a gente fez uma conta de, acho que, 13 e alguma coisa por cento, o Fallen fez em dois segundos. Eu falei não. Pode falar o número. Quanto que é 100% de três? Três! Aí, ó. O Gal não sabia. Ué, como não, cara? Como não, que você não respondeu por quê? Eu nem entendi a pergunta, pra falar a verdade. Cara, olha... Tem gente que é só... É só... Só aprendendo, só passando, velho. Salve, Gal. Venho falar pra Prigo nunca parar de estudar. Conhecimento é tudo. Mostra pro chat que você não é uma anta. Gal, conta seis vezes sete. Oito. É, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS. Essa é a última chance de garantir o Guia Global, o melhor treinamento de CSGO. E eu sei que você está cansado de ficar na mochila, porque já estamos em 2021. Então, chegou a hora de evoluir de verdade. Então, não perde tempo e garanta o curso com aulas do Felps. Aproveita, porque mês que vem o preço vai subir. Corre, que essa é a última chance. Link na descrição. Hoje a gente está trocando ideia de imposto, né? Amanhã a gente está trocando negócio de não sei o quê, não é? E aí, de repente, porque a gente se permite pensar diferente, não é? É mais ou menos isso que a gente faz aqui na tribo, velho, não é? E a pô... Gal, imposto é crime e sonegar é legítima defesa. Mano, eu estou do seu lado. Mas eu estou fazendo o meu imposto de renda, velho, né? Se der merda, eu te... Se der merda para o teu lado, eu te levo cigarro. Salve, Gal, o time da Fúria... Porque assim, o backup... Eu estava falando disso esses dias, Michel. O backup, tem gente que dá o backup. E tem gente que dá backup para quem dá o backup. Elabore. Eu dou o backup. Você dá backup para mim. Você não dá backup, Michel. Você não nasceu para dar backup. Você acha que nunca deu um backup na vida? Tá. Entendeu? O time do Fúria não é um time que nasceu para dar backup. O time do Fúria tem mais gente que dá backup para o backup do que gente que dá backup. Entendi. Entendeu? Eu fui na loja, aí eu pedi para a mulher pegar um chocolatinho. Um cookie poliminha, né? Eu queria comprar um cookie de chocolate poliminha. Aí ela estava pesando. E aí, enquanto ela pesava, eu acho que ia demorar um minuto, dois minutos. Aí eu fui pegar o celular. Aí eu pensei, ué, por que eu vou pegar o celular? Aí eu pensei assim, ué, porque tudo isso na minha cabeça, né? Aí, ué, porque ela vai demorar e eu não estou fazendo nada. Aí eu pensei assim, pô, mas eu quase nunca saio de casa. Eu não vou ficar, pô, eu vou aproveitar aqui o momento, né? Olhar a loja, olhar o céu do shopping e tal. E aí eu pensei, eu falei, cara, hoje você ficar sem fazer nada não existe. Porque a qualquer momento que você tem 10 segundos para fazer alguma coisa, você pega o celular, cara. Rapaz, escreve o mundo no limbo, quem tá dirigindo, acho que é o Tarantino. A vida não é leve, queremos ser rico, eu devo ser maluco, quero mais que isso. Eu insisto nisso, já que acredito, me acho esquisito. Mas fiz meu caminho, talvez arrogante. Se quiser explico como conseguir passar outro nível. Sempre altos e baixos, é o que me destrói. Tchau, tchau.